A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por aqui! Praça de São Pedro, 23 e 57. A CIDADE NO BRASIL Uma bomba? Uma bomba? Ele falou de bomba? Acho que sim. Roberto, é uma emergência. Vou voar. Ele tem permissão! É o piloto da Aureonártica! Oh, meu Deus. Vamos lá! O que é? Descubra! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.